Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Ó Jesus, Redentor do Universo, Senhor, Verbo Eterno do Pai. Luz da luz invisível, que dos vossos remidos, vigilante cuidais. Vós, artista do mundo e de todos os tempos, o sinal divisor. No silêncio da noite, renovai nosso corpo, que lutando cansou. Afastai o inimigo, pois que os fundos abismos destruís, ó Jesus. Não consiga o marido, seduzir os remidos, pelo sangue da cruz. Quando o corpo cansado, for de noite embalado, pelo sol me acalma. De tal modo adormeça, que ao dormir nossa carne, não cochire em nossa alma. Escutai-nos, ó Verbo, porque Deus fez o mundo, e o conduz e mantém. Com o Pai e o Espírito, vós reinai sobre os vivos, pelos séculos, amém. Aleluia, 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 aleluia. Ó Senhor, escutai minha prece, ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondi-me, ó Deus, Deus fiel, escutai-me por vossa justiça. Não chameis vosso servo a juízo, pois diante da vossa presença, não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida. E me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morrerão. Eu me lembro dos dias de outrora, e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós, minhas mãos, eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondais vossa face de mim, se quiseres já posso contar-lhe. Entre aqueles que descem a colar, faze-me cedo sentir vosso amor, porque em vós coloquei a esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a vossa é o meu lado e a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque sois meu refúgio, Senhor. Vossa vontade ensinai-me a cumprir, porque sois o meu Deus e Senhor. Vosso Espírito bom me dirija, e me guio por terra bem plana. Por vosso nome e por vosso amor, consertai-me a minha vida. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Seis sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Aleluia, aleluia. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Nossa mente vigi com o Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora o nosso corpo, o meu Espírito. Deixai agora o nosso ser um milho em paz. Senhor, em vossas mãos, eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossa saúde. Senhor, em vossa saúde. Senhor, em vossa saúde. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era a princípio, agora é sempre, amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigi com o Cristo Nosso corpo repousa em sua paz Oremos Iluminai, Senhor, esta noite E fazei-nos dormir tranquilamente Para que em Vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia Por Cristo nosso Senhor Amém Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite Amém 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 O pronome está Aleluia